Vicente, você é malagradecido A vida é boa Boa pra quem, Zé? Hoje é que eu tô feliz Hoje, depois do terceiro casamento Eu digo, oxe, hein? Eu tô conhecendo mulher, Zé Agora quem conhece mulher tá aqui Eu digo, ei, rapaz Tu acha que tu tá conhecendo mulher? Será que três mulheres estavam erradas? Só tu que tava certo Não, tem isso não, rapaz Eu agora aprendi direitinho o caminho da roça Eu quero ver mulher me enganar mais E mamãe dizia Filho, tome cuidado Se você casar com uma mulher mais lisa do que você Você vai desafiar a lei da matemática Vai dividir nada pra dois Filho, tome cuidado Que essas danadas entram no casamento Só com o chibiu e o título deleitou Quando se separa Minhas coisas O que foi que ela trouxe? Mano ela pegar o menino e o cachorro e desaparecer, rapaz Não é assim não, bicho Não é assim não, que toca a banda Zé, tu tá por fora Eu conheço mulher bem direitinho, rapaz O negro não vem com onda pro meu lado, não Mulher é bicho invocado Zé, se você quiser tirar retrato com dez homens É ligeiro Os dez homens chegam aqui A gola pode tá levantada Ele tá com o cabelo arrupiado Se abraça tudinho Tirou a foto Vai tirar a foto com uma mulher Pra você ver o moído Ela já vem sacudindo o cabelo de longe Quando chega perto com você Se abraça com ela Ela diz Vem mais pra cá por causa da luz Aí lá vai e lhe enche no saco Vai afastando Afastando Quando tá pronto O cara vai bater Ela diz Peraí Isso que é? Ele diz Não é meu lado bom não Aí vai pro outro lado Mulher até lado tem, Zé Eu digo Mas é assim mesmo Que assim mesmo o que, Zé? Que assim mesmo o que? Um ser humano que faz a pergunta Ela mesmo responde Ainda fica com raiva Tu acha que isso é normal? A mulher é desse jeito, bicho Você chega três horas da manhã em casa Ela tá lhe esperando Aí quando você olha pra ela Ela diz Estava onde? Já sei Com a rapariga Aí sai Se ela sabia Por que não ficou dormindo? Zé Não tem no mundo Quem satisfaça uma mulher Não tem Se você chegar cedo em casa Aí ela diz Tá doente, é? Aí você chega tarde Vai morar na rua Ela sabe que sexta-feira Depois do expediente Aí você toma um com os amigos A primeira coisa que ela diz Não vá beber Que a gente vai sair hoje à noite Aí você chega em casa Aí ela diz Vamos pra onde? Aí você diz Escolha o restaurante, filha Ela diz Não, escolha você Aí você diz Vamos ali pra peixada do Lucas Ela diz Eu não gosto não Ora, porra Então escolha, rapaz E vai enchendo o saco do sujeito, rapaz Zé, tem que tomar Prestar atenção Mulher veio ao mundo Pra tomar as coisas do homem Quando ela alisar tudinho Que o cabelo não tiver mais nada Ela sossega Tu já viu uma ex-mulher Chegar na casa do ex-marido Com uma cocada pra dar a ele Uma Não tem E assim mesmo Se levar a cocada Não coma Não coma Pode ter chumbinho dentro Você se lasca Zé, pai tava num bar Eu vou provar a tu Que mulher Quer tomar as coisas do homem Pai tava num bar bebendo E uns meninos brincando Qual é o bicho Que come mais Mel Eu disse abelha Eu disse abelha Come tanto Chega a sobra Acertou Beba Aí o outro Qual é o bicho Que come mais madeira O outro Desculpem Acertou Beba Aí pai Eu venho Seu Miro Posso brincar Ela disse Seu Miro O senhor Quer brincar Eu disse Quero Qual é o bicho Que come mais terra Eu disse Eu não sei não Seu Miro Ele disse Xibiu Atado o tabaco É o bicho Que come mais terra Eu disse Tabaco Come terra Seu Miro Tem um ali Que já comeu Um sítio Que eu tinha Dois terrenos Na entrada Da cidade E tá atrás De tomar a chave De um projeto Minha casa Minha dívida Eu nem recebi Ô bichinho pequenininho Pra comer terra